Eu vou contar pra vocês o que eu na vida passei Desde o tempo de criança, quando sem pai eu fiquei Nós morávamos no sertão, fio mais velho era eu Eu só tinha doze anos, quando meu pai faleceu Minha mãezinha, coitada, quase morreu de chorar Nesse tempo de menino, comecei a trabalhar Quando o sol vinha nascendo, eu já tava no roçado Quando o armoço chegava, de suor tava moiado Mas despoi a nossa mãe, resolveu de ser casado Nós fiquemos abandonado, tudo triste a solução No dia que ela casou, do meu pai me fez lembrar No coração tinha dor, não poder nada falar O marvado que levou, nossa mãe do coração Sim, confia que ficou, tão sozinho no sertão Peça Deus pra me ajudar, nesta triste solidão Eu sozinho a trabalhar pra tratar dos meus irmãos Santa Virgela do céu, carinhosa de bondade Cuide bem de nossa mãe Que nós dela tem saudade